Agora, o que acontece é que eu vejo isto como um processo de solução de problemas. Eu resolvo os meus, portanto, eu tenho os meus alunos com as suas contingências, os pedidos que são feitos e eu realmente não passava pela cabeça agora andar com a consistência, com as fotocópias, dar aulas muito positivas, com status, olha, era mesmo um cromo, não é? Ninguém me ia ouvir. E portanto, não era preciso dizer, chamarem-me a atenção que eu não posso fazer isso, eu próprio chego lá sozinha, não é preciso. E eu acho que todos os professores têm esse percurso. E quando um professor, em vez de ser do superior, é do secundário, as contingências são diferentes, mas o assunto está lá. O professor tem que perceber o que é que eu tenho, a lógica do professor de secundário é outra, eles têm disciplinas, mas se eu fosse professora de secundário, eu tinha que pensar nisso. Eu agora, é evidente que eu posso pensar, eu sou psicóloga, portanto, eu não sou professora de física, nem de matemática, nem de não sei o quê, não me permite fazer o mínimo comentário sobre as matérias dos senhores professores de outras disciplinas, não sei nada daquilo, ou sei como ensinaram. Agora, eles próprios é que têm que refletir, como é que, disto o que é que os tipos têm que saber? O que é que é estruturante eles saberem desta matéria? E como é que eu e de lá fazer chegar isto de maneira a isto, aproveitar ao máximo todas as potencialidades que o progresso nos dá? Porque o próprio professor, há de ficar muito contente de se atualizar, eu gosto, olha agora se eu andasse com o status, eu andava vergonharíssima, não é? Portanto, nós próprios gostamos de estar na crista da onda das coisas que a tecnologia nos permita. E eu também tenho aulas, por exemplo, em que não há tecnologias nenhumas, aulas de relação de ajuda, psicoterapia, que está tudo ali à volta da lareira, a conversar, a dizer coisas, mas aí restaura-se o diálogo, que também é muito importante. Agora, não estamos com um powerpoint, estamos ali na conversa, essas aulas são importantes e essas aulas são insubstituíveis. São aulas que não vêm livre nenhum.